A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perfeita, onde é que você tava? Tava dançando, tava te procurando Eu me perdi Alô? Léo? Onde você tá? Conseguiu? Merda! Tá bom então, a gente se vê Alô, Paulo? Nada ainda? Você não tem outro contato? Ah, é que ela tava esperando, né? Sei lá, se vira? Umas duas, pelo menos Tá bom, eu espero Falou Tá indo pra onde? Pra capital Mas pode me deixar em qualquer lugar mais perto Tá Sobe Eles tavam pedindo carona, mas eu não dei não Imagina eu colocar um bando de moleque aqui no caminhão? Eu até ouvi um barulho Acho que eles tavam tacar Olha que coisa, viu? Eu tô um filho adolescente Me preocupa Sabe como que é, né? Sei Tenho sempre que correr atrás do meu Ih, tô vendo que esse dá problema, hein? Pelos filhos a gente faz qualquer coisa Tem coisa que nem pelos filhos a gente faz, não Se não, ó Fica que nem esses moleque aí, viu? Alô, Clara Onde que você tá? Cuidado, eu tô aqui Alô Clara Alô, Clara Oi Tudo bem? Tive um problema lá no IBL Não quer? Clara Clara Consegui Você conseguiu? Não acredito Posso? Hoje Eu tenho outra aqui Vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Calma, calma Calma Quantos filhos cê tem? Um Ué, e o bebê não é seu filho? É sobrinho Sobrinho? É, João Quanto tempo ele tem? Uns três meses Grande ele, hein? Pra três meses Ó, eu vou dar uma paradinha pra ir no banheiro Vai querer descer também? Até quero, mas eu não queria acordar ele, então Eu vou dar uma paradinha pra ir no banheiro E aí É, eu vou dar uma paradinha pra ir no banheiro E aí É, eu vou dar uma paradinha pra ir no banheiro Fui Você tá bem? Tô. Olha pra mim. Cara, você tá viajando. Olha essa música. Vamos lá na pista dançar mais um pouquinho? Que bala é essa que você me deu? Boa noite. Hélio, eu tô num posto aqui na Estrada das Cabras. É, então, eu decalando pra uma mulher com uma criança no colo. Acho que não é filho dela, não. Sequestro? Não, não sei. Só que é sobrinho. É. Achei melhor deixar ele dormindo mesmo. Ficou agitado o dia inteiro por causa da viagem. O médico disse que é normal. Acabou de chegar um corpo. Você vai ter que dar uma olhada. Não, não. Nem pensar. Meu platão já acabou. Fala com o Carlos que ele vê isso. Mas ninguém consegue falar com o Dr. Carlos. E tem os policiais pressionando. Tem jeito. Você vai ter que acertar pra sua festa mesmo. Sala 2. Olha, Clara, o seguinte. Você tá desidratada. Você tá precisando de água. Vamos comigo lá no bar que você fica melhor. Vamos lá. Vem. Olha só, Clara. Eu vou lá no bar pegar uma água pra gente. Mas são dois minutos. Eu vou lá e já volto, tá bom? Você fica aqui. Você não sai daqui. Você me espera. Tem que parar. A gente tem que parar mesmo? Tem jeito não. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhora. Posso ver os documentos do veículo, por favor? Muito bem. Seu Helio, Silveira. Certinho. Muito obrigado. Posso ver os documentos da senhora, por favor? E os do bebê? Estão na minha bolsa. Então, por favor. Eu peguei ela ali perto do trevo. Faz umas duas horas. E eu acho que ele tá dopado. Nossa senhora, hein? Ela fugiu! Atunes, pega ela! E aí Tchau, tchau. 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 Moço, desculpa. Você pode mirar uma carona para a rodoviária? É qualquer lugar perto, viu? Onde você passar? Entra. Tchau. Tchau. Tchau.